Nós vamos aprender a fazer essa regata. Ela tem debruns nas cavas de decote, laterais e barra retas e bainha de pês-ponto duplo. O primeiro passo é aproximar o zoom próximo ao tórax e vamos começar a desenhar pela vista das costas. Dá o primeiro clique, já aperta no Ctrl, define o comprimento, tudo com o Ctrl. Vai na lateral. Vou clicar aqui, não bem no fim da cava, mas vou baixar um pouco. Solta o Ctrl, faz dois cliques lá definindo a alça e finaliza no decote. Vou arredondar o decote das costas e a cava. Nesse momento, já posso deletar o meu boneco. Pega o seletor, Ctrl-C, Ctrl-V, espelha e aproxima para grudar. Aqui eu estou percebendo que ele não está grudando, então falta eu ligar esta função aqui, ativar o autoalinhamento. E vou estar sempre ligando e desligando ela conforme a necessidade. Agora ele grudou, ó. Certifique-se de que ele gruda, porque aí ele fica perfeitamente encostado. Seleciona os dois lados ao mesmo tempo, envolvendo. Caminho, união. Se a linha central desapareceu é porque está tudo certo. Para fazer a bainha, nós vamos fazer uma linha com o Ctrl. E alterar ela aqui no contorno para uma linha tracejada. Não esqueçam de diminuir a espessura da linha de pêssego ponto. Ela deve ser mais fina que a linha de contorno. Já que eu tenho uma linha pronta, eu vou dar o Ctrl-C, Ctrl-V, para mim ter uma segunda linha. E agora eu quero colocar próximo e ele está colando ali. Então, eu vou desativar o autoalinhamento para eu conseguir colocar próximo sem colar nela. Aqui. Vamos fazer os debruns. Eu vou ligar de novo o autoalinhamento. E vou fazer uma curva exatamente em cima da cava que eu já tenho. Vou até pintar de vermelho para poder visualizar melhor. Ó, como eu preciso fazer uma linha paralela à cava, para identificar o debrum, eu vou fazer uma linha e copiando. Copiando ela mesmo. E depois eu pego o seletor e aumento ela. Vou dando uma aumentada com a ferramenta seletor mesmo. Eu vou tirar o autoalinhamento que ele está me atrapalhando. Sempre que ele quiser colar o meu desenho numa extremidade de outra linha, eu tenho que desligar o autoalinhamento. Fiz o debrum. Vou pintar de preto. Ele está um pouco mais grosso, então eu vou dar uma diminuída. Nunca pode ser mais grosso que o contorno, né? Ou igual, ou mais fino um pouco. Ctrl-C, Ctrl-V para fazer o pês-ponto. Então, eu já tenho a curvatura necessária. Eu só vou copiar e posicionar onde eu quero. Vou dar uma diminuidinha com o seletor mesmo. E ela deve ficar próximo à linha do debrum, não lá na cava, né? Próximo aqui. Tudo bem paralelo, com a mesma curvatura. Cuidem pra não sair linhas pra fora. Depois de pronto, Ctrl-C, Ctrl-V, espelha e leva pro outro lado. Cuidando pra ficar no mesmo alinhamento. Vou fazer o debrum do decote, vou ligar o autoalinhamento, agora eu quero. Copiar a linha do decote o máximo possível. Vou pintar de vermelho pra vocês verem e vou dar um zoom. Pega as alcinhas, tentem se aproximar ao máximo o tipo da curvatura aqui do decote. Pra quando eu usar ele pra fazer o debrum e o pês-ponto ficarem bem paralelos. Ctrl-C, Ctrl-V. E aí, eu vou aumentar aqui pra virar o meu debrum. Vou desligar o autoalinhamento. E vou dando uma esticadinha pra cá, pra lá, até ele ficar paralelo. Cuidem pra deixar o mesmo, a mesma largura da cava. A mesma largura que nós usamos na cava. Vou até dar um zoom aqui pra verificar se tá a mesma largura. É tudo feito pela mesma máquina, então tem que ter a mesma espessura, né, o debrum. Vou fazer o pês-ponto. Também fiz uma cópia. E vou posicionar. Estou com o autoalinhamento desligado. Está ótimo assim. As costas estão finalizadas. Para fazer a frente, eu vou duplicar as costas. Vou procurar alinhar e começar a fazer o decote da frente. Vou fazer uma linha lá em cima. Estou com o autoalinhamento ligado, né? Vou puxar ela aqui, ó, o decote frente. Tentem deixar as alças parecidas, um lado com o outro, e não uma mais comprida que a outra. E aí, a gente se aproxima mais da simetria. Fiz o decote da frente. Vou fazer o pês-ponto e o debrum. Dando ctrl-c, ctrl-v. E aproveitando a linha que eu já tenho. Só fazendo uma adequação. Vou reposicionando. Ctrl-c, ctrl-v para fazer o pês-ponto. Transforma em pês-ponto. Diminui a espessura e posiciona no decote. Faz um redimensionamento aqui. Praticamente está pronto. Eu só preciso tirar esse cruzamento de linhas aqui e pintar a parte interna do avesso. Vou afastar um pouco aqui. Provisoriamente, debrumhe esse pês-ponto. Pegar o baldinho. Cuidar para o meu limiar estar sem. E clica aqui dentro. Se tiver outra cor, você pega o seletor. Deixa ele selecionado, né? Vou clicar aqui no cinza. Vou colocar de volta a linha do debrum e do pês-ponto. Então, seleciona as duas ao mesmo tempo. Observe que no momento que eu coloco sobre o decote, ela fica escondida, fica atrás da parte cinza. Eu preciso trazer ela para frente. Como a parte cinza foi desenhada depois, tudo que vai sendo desenhado depois vai ficando um sobre o outro. Então, a última coisa que eu desenhei está mais à frente do que os objetos anteriores. Então, vem em objeto, enviar para o topo. Aí, ele vem para frente e nós posicionamos. Agora, de perto, eu notei que fez um tracejado em volta da linha cinza. Ó. Eu tenho que tirar isso. É só eu selecionar aqui com o botão direito. Nesse X, isso aqui quer dizer que é transparente. Aplicar ao contorno. Aí, some. Eu preciso cortar esse pedaço, esses dois pedacinhos aqui que estão sobrepondo a frente. Seleciono a linha que eu quero cortar. Dá um duplo clique no local que eu quero cortar. Seleciono o nó da beirada e deleta. Mesma coisa no pês-ponto. O outro lado, eu preciso fazer a mesma coisa. Por que que eu tenho que cortar? Porque se eu quiser puxar, ele vai desconfigurar a curva. Quando é linha reta, ele faz direitinho. Mas, quando é curva, ele se configura. Então, eu dou um duplo clique onde eu quero que ela pare. Seleciono o nó da beirada e deleta. Selecionei agora... Selecionei agora o pês-ponto. Duplo clique. Seleciono o nó da extremidade e deleta. Finalizamos o desenho. Vamos colocar algumas especificações técnicas. Bainha, dois centímetros. Vou usar a fonte 10. Vou colocar uma bandeirinha... Aqui na lateral. Ctrl-C, Ctrl-V. Vou alinhar pra levar para o outro lado. Vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V na palavra que eu já tenho. Pra aproveitar a configuração de tamanho. Bandeira a 12 centímetros da barra. Então, eu preciso especificar o local da bandeira pra ficar padronizado. Ctrl-C, Ctrl-V. Debrum. Um centímetro com pês-ponto simples. Não é duplo, é simples. E finalizamos a nossa regata básica. Bom, vamos depois. Isso é tudo. O fevereiroCIalorian. É duplo, é simples. Transcrição e Legendas Pedro Negri